Aplausos Aplausos Com certeza Mais um bom dia De todo gosto Tá bom a viagem? Com certeza, maravilhosa O melhor que é essa estrada Isso aí, motorista está animado aí É E o meu menino, a única recomendação aqui no caminho é essa Manoel, tá tudo bem com a senhora Tá todo mundo bem Todo mundo tá usando cinto Essa senhora vê uma senhora sensível E É, quando a senhora for descer A senhora só apertar aqui no botãozinho vermelho Queria se ajudar A senhora colocar o cinto aí Tá bom então, viu? Boa viagem